Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos brincar com uma casinha educativa. É, nós vamos montar, pintar e brincar com ela. Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Além da casinha para a gente montar e pintar, também tem giz de cera. O giz para pintar, é claro. Aqui atrás da embalagem a gente pode ver que tem vários kits papelão. Tem casa, avião, carro. O nosso é a casa. E vamos abrir. São 12 cores diferentes. Aqui tem os modelos e instruções de montagem. Já está quase pronta a nossa casa. Tem que encaixar bem aqui. E pronto! A nossa casa está pronta. Só está faltando a chaminé. E pronto! E pronto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.